E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um episódio Nosso querido Miraculous Aventuras de Leiro Bugo e Cat Noara Dando aquela sequência da nossa sériezinha Dessa vez vindo aqui com o episódio Crocoduelo E eu espero que tenha crocodilo e espero que tenha duelo Senão eu vou ficar muito decepcionado E claro, eu pedi pra deixar aquele likezão Deixa eu se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o sistema importante Também quero te proporcionar um membro aqui do canal Lembrando que depende do tipo de membro que você pegar Você vai ter diversos benefícios Como dobradinhas de Miraculous Que é o caso de hoje É, a fazendinha vai ter aquela dobradinha Saborosa, no filé, no tempero Aqui ó, na manteiga Chega da água na boca Mas galera, então se puder se torne membro Se você não puder também, aquele like ajuda muito E compartilha com mais pessoas Pro canal chegar cada vez mais pessoas A gente quem sabe chegar na marca de 10 mil inscritos Pra gente fazer um especialzinho E agora sem ser muito mais eu não Gaspal no gato Não aguento mais essa música Ou mudou a música Não, é a minha música Não aguento mais Muda Os caras abandonam um hit só Ah, tem que fazer comentários aqui sobre Zoe Tá Tava aí nos comentários Tava conversando com a galera E assim As críticas da Zoe eu entendo Ela chegou ali A Chloe tava tendo um álcool de redenção Chegou pra substituir o personagem Escanteou a Chloe Eu entendo Minha opinião sobre a Zoe ainda Por enquanto Nem pontos positivos Nem muitos positivos Nem muitos negativos Quero esperar um pouco mais Mas eu vi que a gente gosta mais da Zoe A Marinette não vem aqui já faz tempo Se quer ser a Marinette, cara Ah, tá, é Ela tá bem Ela só quer saber de queijo Ela anda super ocupada Pode ser sincera comigo, tá? Ela parou de vir aqui Porque sabe que eu tô apaixonado por ela Não é? Ah, claro que não, Luca Ela tá horrível Ela realmente parou de vir Porque o ensaio é na mesma hora Que as aulas de aquaponei dela Com o pomponei O ponei favorito dela O pomponei é tão fofo Com uma crena dourada Tão boa de escovar Mas ele também é super sensível E sempre que a Marinette Faltar o de aquaponei Ele fica tão deprimido Essa pior desculpa que eu já na minha vida Entende, Rose Valeu Cara, inclusive falando sobre a Rose É... Eu tava comentando com a rapaziada no... Eu tô pausando muito, hein Ah, eu não... Para de pausar Não quero reclamações Tava comentando com a... Com a galera no Discord Inclusive o Discord mesmo aqui embaixo Que, cara A... Em episódio passado A gente ficou sabendo que a... Que a Piu Piu A Rose, né Ela tinha ou tem ainda Alguma doença Só que eles não se aprofundaram muito nisso, né E eu fiquei tipo assim Pô, achei que ficou meio largado Eu cheguei a ser um episódio mais de conscientização De contar um pouco melhor a história De a gente saber, né Tipo assim, porque É uma coisa que acontece na vida real A gente tem que ter conscientização sobre as coisas, né Rapaziada E procurar às vezes ajuda Então é importante, tá ligado Mas ficou meio escanteado ali Eu fiquei... Até a galera falou que... Que acham que ela tem... Leucemia Acho que é assim que se pronuncia Mas... Ficou só nesse acho Ninguém concordou muito... Ninguém confirmou nada Ninguém falou sobre a doença Ninguém conscientizou Ninguém falou sobre sintomas Então sei lá Achei que ficou um pouco largado Mas comenta aqui embaixo Se é pressão minha Ou se eu estou ficando maluco Porque se eu estou ficando maluco E acontece muito É raro, mas acontece sempre De eu ficar maluco É muita cafeína Gelada Eu sei Mas não dava para dizer para ele Que a Marinette está morrendo de vergonha E é partir do coração dele A gente tem que dar um jeito De consertar as coisas entre eles Para eles poderem se ver E ser amigos de novo É claro que eles podem ser amigos, né Mas já sei O Luca podia ir para as aulas De aquapone com a Marinette Você sabe que aquapone não existe, né Ah, é? Pois é Não A gente vai dar um jeito De colocar o Luca e a Marinette juntos Provavelmente em algum lugar Que ela tenha que ir E onde eles vão poder conversar E vão ser amigos de novo Deve dar certo esse plano E se em vez de ir ao cinema A gente dera uma festa Bem aqui no barco Pelo aniversário da Juleika E do Luca É claro Já que o Luca é tão horrível É o aniversário do Luca também Ele vai ter que vir E a Marinette Espera um pouco O Adrian não vai poder vir no sábado Ele vai ter um desfile Maravilha Se o Adrian viesse A Marinette não ia tirar os olhos dele E ela talvez ficasse Ah, vocês sabem Ajuda a decorar Eu vou ser o DJ E eu vou trazer a Marinette O que você acha, Juleika? Ótima ideia, né? E o... É... É... O que você acha, Juleika? Sim, eu vou lembrar o que nós vamos É incrível Uma festa de aniversário Para a Juleika no barco? Tá legal Uh-huh Uh-huh Espera um minutinho Olha, Cezé A gente ia junto ao cinema Para comemorar o aniversário da Juleika Mas agora vai ser uma festa no barco E já que o Luca é gêmeo da Juleika Também é aniversário dele Então ele também vai estar lá Mas vocês acharam Que eu não ia me dar conta E ia acabar encontrando ele no barco E já que o barco fica no rio Eu não ia ter como ir embora Ia ser forçada a falar com ele É uma armadilha Caralho Tá ligado, amiga? Você é boa mesmo Por isso que é a Ladybug Olha, não pode fazer isso comigo Não, ela é Ladybug Porque ela ajudou os dois filhos E atravessar a rua Você não pode fazer isso com o Luca Você tá evitando ele há muito tempo Tem que conversar com ele Vocês não estão juntos Mas não quer dizer que não podem ser amigos Mas vai ser tão estranho Você sabe que o Luca Tá apaixonado por mim E eu tô apaixonada pelo Adrian E sempre que a gente se vê Ele acaba ficando magoado de novo Porque ele sabe que nunca vou sentir o mesmo Não tá exagerando assim Ele foi akumatizado duas vezes por minha causa É, mas as coisas são diferentes Marineto Se fosse pra pensar assim Nem será nada pra ser mais amigo de ninguém, né? Você já akumatizou uma galera Pelo menos umas três, quatro vezes aí Hoje tá na promoção, tá? Dez gatos por um Eu gosto de falar do gato preto Que ele é pra esse pouco Não pode dizer não É seu dever Ah, tá legal Uma lata de lixo falante Uma lata de lixo falante é demais Não, Juleika, sou eu Eu sinto muito Eu disse pra Alia Que é o seu aniversário E achei que não ia ter problema com o Luca Ai, desculpa por perguntar Mas acha que pode dar um jeito do Luca Não estar lá? No aniversário da irmã? Você tem alguma... Marina, o cara, eu tô maluca? Eu sei, é aniversário dele também Mas não seria um aniversário muito bom Se a garota que partiu O coração dele fosse Você não acha? Eu não iria se pudesse Mas a Alia não quer deixar Olha, eu me sinto muito mal De ter chateado o Luca E ter feito ele ser akumatizado por minha cara Aquela Marinete viaja, né, cara? Eu vou ver o que eu faço Meu Deus, cara Sério? Você vai falar com ele? Ó, Juleika, você é demais Ah, reflexo a dois de novo não Eu aguento mais É, eles são... Qual é que é essa bandeira aqui? Esqueci É... Oi, então eu vou querer dar uma festa aqui com a galera no sábado Ótima ideia É, e na verdade é... A Marinete? A Marinete vem também? Oh, que alívio Eu achei que ela tava me evitando Que legal, isso é super legal Ela tá te evitando, cara Tem mais alguma coisa? Não, não Juleika Eu conheço essa cara Você tá guardando alguma coisa aí E você tem que pôr pra fora Vixe Que? Pai? Pai? Luca! Oi, filhinho, tudo beleza? Rock'n'Roll? Oi? Pronto pro acorde do dia? Fala oi pra Zuleika Ele também é pai da Zuleika não, né? Ué Desembarque da minha casa agora Seus filhos, caralho, ele não... Mano, o Jared Leto tá foda, mano Barrenta, hein? Mas é a dona casa, né? Então, mãe, com a sua permissão O meu pai pode vir ao nosso aniversário no sábado A Zuleika quer dar uma vez Meu Deus De direto Até o cabelo da sua cor Oi, Juleika, Rock'n'Roll Desculpa, eu não te vi aí Juleika, quer mesmo esse pirata velho no seu aniversário? Meu Deus, Juleika Quero E mais? Até sábado, então Rock'n'Roll E aí, Juleika, tá tudo bem? O Luca vai estar na festa, né? Oi, Juleika, tudo bom? O Luca não vai estar na festa, né? Ai, cara, essa Marinette, mano Essa Marinette lá Ai, o Luca, a gente vai com o Matisse O Luca duas vezes Vai com o Matisse Ah, Juleika, para a quinhenta Vem, filho da mãe Para, Marinette Ficando maluco Se uma hora Mano, se uma hora eu ficar maluco Você sabe porquê, né? Me interne Muito miraculos Marinette, tenho que confessar Que tô muito impressionada com você Nunca achei que ia ficar tão tranquila De rever o Luca Tá vendo como a Marinette é corajosa? Não é nada A gente tem que superar as coisas na vida Crescer, né? Desculpa por te pedir pra fazer isso Mas valeu por tirar o Luca daqui, Juleika Eu não ia saber lidar com isso Aliás, ele tá bem Espero que não tenha ficado chateado Oi, Marinette Ah, com licença, desculpa Eu quero fazer uma coisa É super urgente Lá embaixo É, tchau Ah, eu tô bem Algum problema com a Marinette? Pra onde ela for? Algum problema? Ela tá bem Cara, vai saber Sai de cima de mim, cara Eu ia falar, mano Meu Deus, velho Meu aniversário Não tenho paz, mano Eu sabia A Marinette não quer mais ser minha amiga E a Juleika não teve coragem de me contar Pô, meu aniversário Mano, é maior esculacho essa Marinette, cara Meu aniversário, velho Se você fizer a Juleika, fica bolado A cruel desilusão de um jovem Que esperava que a amizade com o amor antigo fosse restaurada Vá, meu Akuma Traga ele pra nós Não tem uma musa aqui assim? Ô, que heróis Ô, que heróis Traz essa mulher pra nós Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Essa daí Ô, Akuma Ô, Akuma Ó A boleta Eu gosto quando o Lukaku é matizado Ela não odeia você Ela só é a Marinette A Juleika não disse nada Porque não queria te magoar Ela só quis te proteger Todo mundo aqui te adora Valeu, pessoal E a Juleika? Ninguém é pra Juleika, né? Que estranho Os sentimentos negativos desapareceram Mas quero que fique onde está a pequeno Akuma Uma festa com adolescentes sempre tem muitas emoções fortes É verdade Esse Rock Morpheus É que ele entra Qual o problema desses jovens Hoje em dia Que não brigam, velho E aí, criança Ok, ou E Tito Já a Dileta na pista E aí, pai Desculpa o atraso pra festa, filho Me arranja um papel de presente Peraí O Jagged Stone É o pai do Vocês não sabiam? Vocês não estão assistindo o desenho? Um grupo de amigos surpresos Porque dois deles guardaram segredos Ah, mas isso é muito foda É, isso aí não ia dar merda É, esse aí tava algo, né? É, ele é o meu pai O quê? O Jagged Stone é seu pai? Ele é Mas por que você acha que ele não te ama e gosta mais do seu irmão? Você vai ver, é uma beleza O som vai fazer a sua cabeça girar É melhor você esconder ela, tá? Não conta pra sua irmã Mas você quer ver que o presente era pra ela? O maior medo se realizou O que seria pior do que não ser amada pelo seu próprio pai? Espera, Juleika Tenho certeza de que é só um mal entendido Precisa falar com seu pai É assim que os problemas se resolvem Jagged Marinette Oi, Luca Eu sei que a gente precisa conversar Mas depois, fica tranquilo, tá? Mas agora preciso falar com seu pai Jagged Você não pode dar uma guitarra elétrica incrível pro seu filho E nada 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 pra sua filha Muito obrigado por ser tão discreta, Marinette Rock and Roll Na verdade, isso era um presente surpresa pra minha filha, Juleika A Juleika toca baixo no Kitty Section, não é? Então eu achei que ia ser legal Eu dar pra ela o primeiro baixo que eu tive na vida Caralho, de colecionador Muito foda Feliz aniversário, Juleika Obrigada O Jared Leto é legal, mano Eu gosto dele Caralho, o Crocoduo É verdade, velho Mano Crocoduo Mais um produto do Duo Sejam bem-vindos Espero que vocês gostem Vou colocar pra tocar aqui pra vocês Tinha com a mãe deles Feliz aniversário, filho Jagged Star Você é um naufrágio em pessoa Como ousa vir aqui dar ao meu filho o álbum que causou a nossa separação? Nada disso É o álbum que me ajudou a reerguer a minha vida depois que você me deixou Você é muito abusado, pirata Foi você que me deixou Ah Mano, não Finalmente, ó, um casal separado e cheio de ressentimento e raiva Pronto Ai, quebrança Crocoduo Crocoduo Estou dando a vocês o poder de voltarem a ficar juntos Pra melhor arrasarem um com o outro Finalmente vão ter o poder de provar um pro outro quem tinha razão Porque você só quase não liga um ponto, velho Você é foda Ah, vai ser verso mesmo Que da hora Vai ter a voz da Capitão Pirata, será? Nossa, vão voltar mesmo Ó, o dragão ficou rosa? Ou já era sempre foda? Seu lobo do mar egoísta, você partiu do seu próprio cruzeiro Deixando dois marujinhas pra trás Tive que fazer carreira só depois que você deixou nosso dom Liberdade Fogo Eu acho muito foda Olha isso, batendo a aérea, mano Caralho, receba Pô, essa é a parte que eles estão ouvindo Nossa, agora ela ajuda, né? A galera comentou também que talvez a gente... Alguns áudios tivessem um pouquinho diferentes Porque foi na época da... Que a galera tava presa em casa, né? Por causa daquele negócio Não sei nem se posso falar Mas vocês sabem, né? Que a gente ficou espirrando Foi um bagulho, assim, enorme, né? Que pegou um monte de gente, né? Vocês sabem o que eu tô falando, né? É que eu tenho medo de falar Porque tinha uma época atrás Que tava um problema falar sobre isso Acho que hoje em dia não Mais, né? Da gripe, né? Vocês sabem? E... E aí falaram que alguns Algumas das lugares foram feitas em casa Então tá um pouco diferente Mas eu confesso que até então eu não percebi Mas pode ter já aparecido Os caras trocando tiro ferreiro lá no espaço Toma, receba, receba Ah, ele tá dando conta no outro É, o Cat Noir tá lá na casa dele Penderam o chinês Ah, não, ele tá fazendo outro show O que tá acontecendo? Vocês viram? O que é isso? Rápido, Sr. Adriel Temos que nos proteger Infantar Ladybug E o Cat Noir resolvem isso O desfile tem que continuar Vai pra um lugar seguro E eu termino a minha maquiagem Ai, que profissional Deve ser profissional Deve ser profissional Praga Praga Quer dizer, praga, coitado Tô uma bolada nas costas Você não quer ser destruída Por meus tiros Ladybug Entregue seus miraculos Não, você vai dar sua joia pra mim O meu solo arrasador Vai destruir Paris Nossa, com pau na testa, mano Onde que a gente não vai ficar assim Quando for um casal de velhinhos? Ai Que bonitinho ele falando É, você para, né? Caralho, que pau lá Dá-lhe, crocodilo Eu sou o único que pode afundar O seu navio É, tem que aproveitar Que eles não tem sincronia, né? Fiquem aqui Voltamos pra pegar vocês A sempre de uma volta Para o céu Poxa, não é justo A gente não tem asa Nem navio pirata voador Caraca, tem Vai ter que pegar a galinha Miraculous da galinha Pra voar Eita porra Não tem mais velho Onde estávamos? Você só liga pra uma coisa A sua música Nossa, música Liberdade Fogo Caralho, muito foda Você pode me divertir, mano Uma hora eles vão se cansar disso Você pega uma bola dessa, mata, hein? E eles eram apaixonados Um pelo outro Pelo visto A paixão já passou Tá, mas não é motivo Pra pararem de falar Um com o outro Exato O que você fez com o Luca Cara, eu vou querer, mano Já que o bagulho está temático De pai, família O que é O que é Mais pai e família Possível que você consiga Não precisa na cabeça Então eu quero uma Carteira de cigarro Durex Sabia que tinha a ver com durex Não sei se isso aí vai ter força Pra juntar esses dois outra vez, my lady Precisamos de alguém Que os dois escutem A Zuleika fala baixo Vai ser o nome dela A Zuleika fala baixo Você vai dar um Miraculous Pra Zuleika também? Tá com cara, né? Lá vai O que é isso? Zuleika Kulfen Esse é o Miraculous do Tigre Tigre? Você vai usá-lo Para o bem maior Peita, potente, hein? Caralho, que foda Tigreza Tigreza? Vamos criar confusão Assim que a missão terminar Você vai devolver o Miraculous pra mim Posso confiar em você? Eu já falei Eu não devolvia, mano Oi? Não estou te ouvindo Sim Ainda não estou te ouvindo Colher, você vai... Bota pra fora Eu disse Sim Você é boa A gente vai se dar muito bem Eu gostei dessa dupla, hein? Você só precisa dizer Pintar listras Pintar listras? Ó, que foda Era muito melhor Rugir, né? Chicota Caralho, muito foda, mano Nossa, nem parece que... Brasil Aí, gatinho Joga a gente o mais alto possível Você consegue? E aí? Eu sou o Cat Noir E você é? Eu sou a... Parabal Tigress Quem? Você é uma tigresa? Miau Então somos quase família Esse Cat Noir É uma safadeza, né, cara? Eu gostei da roupa da tigresa Tá com bastante detalhe Tem a garra Igual o Cat Noir Que isso? Arremesso Super arremesso E aí, Capitã Hard Rock É hora de abaixar o som, pai É... Que parista, malvado? É tipo um chicota mesmo, né? Qual que é o poder do tigre? Tá curioso Me devolve isso, Ladybug Ah, volta aqui Tá estragando a música Cadê o Akuma? Tenho certeza de que veio ele entrar aqui Vocês vão andar na prancha, latifes Agora sim Agora tá honesto Dois contra dois Quero continuar só no suporte Ah, mas tá quebrado em quatro pedaços Vamos dizer separados Não Passa o Durex A gente quebrou eles separados Mas a gente devia ter juntado os dois Pra quebrar eles juntos outra vez Acorda a velocidade Mano, qual que é o poder da tigresa? Quero ver Tô com o refrão, meu irmão Tô com o refrão, meu irmão Vai lá, Purple Tigers Afasta eles Purple Tigers Ó Colisão Colisão? Caraca Que isso É poder puro Ah, era focando o poder, né? Toma Receba um barco Hora de aniquilar a Pindai Ué, tava diferente da caixinha dela Vocês viram? Ketchup Tchau, tchau, Borboletinha Agora Miraculous Lady Meu Deus Tem que fazer alguma coisa Imagina, esse cara cai A Joaninha e as mágicas Salvaram o dia Mais uma vez Zerou Cara, olha Não, volta ali Olha o detalhe da mão dela Muito foda Que é o Miraculous, né? É a pulseira, né? Essa pulseira que encaixa na mão Não seria o nome dessa pulseira, mano Mas é bonita É, ela é bem bonita A roupa dela Com detalhes em roxo, né? Um roxo, um rosado Não, vai dar um pinto Para cada um Perceba Safado É, Rockmorph Vamos reagir, mano Vamos trazer mais vilões, cara Pegar mais uns Miraculous Para nós aí, velho Tá fraco, Rockmorph? Obrigada por confiar em mim, Ladybug Eu sabia que eles iam te escutar Mas agora o nome dele é Shadowmorph Não é mais... É Rockmorph, mano Dessa antiga Eu e eles somos íntimos, cara É diferente Você pode chamar ele de Rockmorph De Shadowmorph Eu chamo de Rockmorph Não somos iguais Eu e o Rockmorph Somos aqui, ó Com unha e carne É meme, tá, rapaz Eu brinco Eu sei que a gente tinha que falar Shadowmorph Que não é mais só Rockmorph Mas eu gosto de Rockmorph Tá brincando? Você é que dá uma descompassada Parem! Agora vocês vão pedir desculpa E fazer as pazes conversando Sem gritar Mas foi ele que... Isso não importa Passado é passado Isso, casualmente só tem um olho, né? Imagina se fosse os dois, né, cara? Hum, que bonitinho Toma, receba Ah, que bonitinho Ai, que bonitinho, cara E você, Marinette Quando vai dizer pro Adrien Como se sente? Ah, ah, pro Adrien? Se a Juleika conseguiu ser ouvida Tenho certeza que um dia você vai conseguir Essa cabine de louca é bonita, né, cara? Desculpa ter te evitado Eu Quer saber? Dói muito mais não te ver Do que te ver, Marinette Hã? Hã? Amigos? Amigos French Friends on Aquele French Se a Juleika Quem vai pegar Versão Brasil É, chegamos ao final de mais um episódio de Miraculous As aventuras de Little Bug Que a gente marca Cara Vou te falar que eu gostei bastante Cara, eu gosto quando o Miraculous Surpreende, assim Entre aspas, né? A mecânica ainda é a mesma, né? O comecinho Acumatizado Mas isso tem uma coisa diferente Duas coisas diferentes, né? Duplo acumatizado Versus, né? E teve a Purple Tiger Mas eu vou chamar de Tigresa Pros íntimos Tigresa Cara, eu gostei bastante Achei um bom Um Bons acumatizado Mas eles serem repetidos Foi uma Foi novo Porque eles estavam meio brigando E depois eles se ajudando Teve Teve o porquê, sabe? É aquele repetido Que você entende E você gosta Não é 42 episódios de Choropombo E 32 episódios de Reflecta Sabe? Tipo assim Eles estão voltando pela segunda vez Ainda tá Tipo assim Eles voltaram na primeira segunda temporada Então Não é um problema pra mim Eles voltarem, tá ligado? E Foi diferente, cara Foi bem bacana Eu gostei bastante E pedi pra vocês Tirem aquele like Comentarem também O que estão achando aqui, tá bom? E também, claro Eu vou lembrar o seu Despojamento mesmo Que vai ajudar muito Muito, muito Tocando de pé A nível de tudo Contudo de espada De dobradinha Se acessar o Discord Muita coisa bacana, tá bom? Eu tô querendo fazer umas coisas novas No Instagram também Então vamos ver Se deu certinho Dando notícias pra vocês, tá bom? Muita coisa boa Pra vir no canal, tá? Falei coisa boa Tamo com o Stars Versus Malk Também tá bem bacana Galera Vou agradecer os membros Se seu nome não tiver aqui na lista Eu sei que bastante gente Virou membro recentemente Eu vou Estar atualizando hoje, tá? No caso, dia 27 Mas pros vídeos Do dia 28 Já vão estar atualizados Tá bom? Muito obrigado A todos que é membro De coração E fica tranquilo Que seu nome fica Por bastante tempo Mesmo que você não é mais membro Seu nome ainda fica Por um tempinho Porque eu não fico Olhando todo dia Pra tirar Colocar gente Eu dou um tempinho Então vou atualizar Hoje à noite Eu não quero trazer Mais rápido possível Os vídeos pra vocês Então vou atualizar Hoje à noite Então pros vídeos Hoje em dia 28 Vai estar certinho Tá bom? Tamo junto Agradecer a Luísa Nosso universo Ó Globrando todo mundo E claro Eu não me mexo Que fosse a nossa galáxia É muito olhar Pra esse carinho enorme Também quero agradecer Nossas estrelas Aqui do canal Agradecer o Henrique O Gabriel O André E Arley Cálio Vitão Normélia Marcos Cauã Victorioso Vicasa Canove Mike Lucas Liop Bora João Luiz Patorino Pedro Juan Killer Queen Marco Gemaria Rafa Angelita Iris Abelussum Fofutio Leide Tainá Maria Eduarda Davies Cauã RDG Igor Ferreira Misterimuro Ricardo Rafael Pedro Lana Sofia Marcelo Marlon Gatinho Felipe Sei lá Paulo Enzo Gessizinho Valen Micael Kaique Luck Bruno Miguel Ninguém E também agradecer O Cauê O Bachel Daiane World of Miracles Mega Plus Rafael Além de Vênus Teus Marley Ab Talisson Valdecir Adry Adry Emicinho Miguel Massome E Monster Nauta Muito obrigado para esse apoio Nauta Vocês são demais Da conta Agradecer Esse apoio Incrível Que vocês dão Também Claro Agradecer 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 Os membros Lua Muito obrigado Para esse apoio Nauta E isso Espero que vocês tenham gostado Comenta o que vocês Estão achando E valeu Falou